Laboratório Santa Clara, há 40 anos, cada vez mais perto de você. Descubra a unidade mais próxima. Moradores aqui da Avenida A, no bairro Jacaré, estão reivindicando a iluminação pública. Eles têm vivido um sério problema aqui no bairro por falta da energia. E esses moradores têm cobrado da Prefeitura, Semig e também da Câmara Municipal uma solução para o problema, mas até agora não foi resolvido. Estou aqui com o seu José Fernandes, o Éder Cardoso, a Manuela Soares e também a Marília Batista, que vão falar para a gente sobre essa situação. Inclusive o Éder, que foi quem procurou a reportagem da TV Acontece para cobrar das autoridades competentes uma solução para esse problema. Uma situação que deixa a vida aqui no bairro complicada, não é isso, Éder? Complicadíssima. A noite mesmo, a escuridão total, todos os moradores aqui já correram atrás e até hoje não resolveu nada. Eu procurei Elias para fazer o pedido na Câmara, foi aprovado, só que até hoje não teve nenhuma solução. Qual é a resposta que as autoridades têm dado para vocês com relação a esse problema? Eles só vêm em média e falam que já vai sair, que não tem um prazo determinado, se não saísse também que a gente pudesse procurar até a justiça, né? Só que aí eu já acho um descaso, porque a Prefeitura está lá, os vereadores só aparecem na época de campanha política para prometer, quando passa a política eles somem, aí nunca resolve nada. Éder, você falou sobre a questão das autoridades políticas que não têm aparecido para resolver o problema de vocês. Vocês estão cobrando, vão cobrar mais das autoridades? Esperam também que essa reportagem chegue até as autoridades políticas da cidade e as pessoas que possam resolver o problema de vocês? É, que tomam a solução, né? Porque, na verdade, é que eles só aparecem mesmo na época de política. O único que dispôs a vir foi Elias Raposo, que é ele que correu atrás para mim para fazer o pedido na Câmara. Já foi aprovado pela Câmara e tudo, mas até hoje não temos solução nenhuma. Vou falar agora com a Manuela Soares, que mora aqui há bastante tempo. Sete anos. Sete anos, dona Manuela, e sofre bastante por falta dessa energia? Quais são os problemas que vocês vivem aqui diariamente? É que está sem a luz, né? Muito ruim. Eu tinha o marido, era doente, acamado, e não tinha luz. Era ruim demais, né? Em casa, geladeira, televisão, tudo fica complicado por falta de energia? Fica, tudo. É tudo, né? Primeiro usava a caidinha. Era isso. Era muito ruim, né? Então vocês precisavam usar a candeia. Agora o que vocês estão fazendo? Agora colocou uma luz aí, né? Emprestada. Emprestada. Mas são os dois dias. São os dias, né? Já vai tirar também. Vou falar aqui com a Marília Batista, que vai falar para a gente sobre esse problema. Eu vi que vocês têm aí documentos nas mãos, vocês têm feito reivindicações, têm cobrado, mas nada é resolvido. Não, até hoje nada. E a gente, principalmente, é muito ruim, porque a gente tem criança pequena, né? Nenhum banho de chuveiro não pode tomar, nenhum banho digno tem que tomar banho de caneca até hoje. Isso eu acho um absurdo. Não tem. Porque a noite criança não pode ficar na rua, porque é tudo escuro. Para a gente passar, a gente sair. Às vezes, muitas vezes, a gente deixa de sair de noite, porque é tudo escuro. A gente tem até medo de sair de noite assim. Então hoje vocês estão vivendo com uma energia emprestada, mas o proprietário também diz que já vai tirar, vai acabar deixando vocês no escuro novamente. Vai continuar no escuro novamente. Não tem iluminação nenhuma, né? Porque não colocaram a luz. A gente já foi atrás, mas só que até hoje nada. Eu vou falar aqui com o seu José Fernandes, que é pastor na Igreja Pentecostal do Reino de Deus, aqui na Avenida A. Uma situação complicada, porque até naquele momento de oração, os moradores aqui do bairro ficam prejudicados por falta da energia. Não é isso, seu José? Com certeza. Até porque a rua é um pouco meio difícil, porque o fluxo de veículo é muito grande aqui. E por ser o fluxo de veículo ser muito grande e a rua ser escura, põe um pouco de dificuldade de chegar até a igreja, porque você fica com medo, né? E por essa razão, aí fica prejudicado tanto a igreja como também o povo que precisa ouvir a palavra de Deus, né? Não só o fluxo de veículo, mas também o movimento de gente que circula aqui nessa área de ação, pessoas que vêm do centro da cidade à noite, que trabalham. Então a gente vê que corre muito perigo. E isso, eu acho que nessas alturas aí, os órgãos públicos deveriam ter tomado a iniciativa e resolver esse assunto, porque isso aqui está ponto central, está dentro da cidade, né? Então, eu me sinto aqui agora com essa reportagem, eu creio que além de eles irem ouvir essa reportagem, eles podem tomar uma providência mais séria e ver que isso aqui é família, fizer família ser humano, né? Essas imagens feitas por um morador durante a noite mostram que a situação é muito complicada para quem mora ou transita pela rua A no período noturno. A nossa reportagem procurou respostas dos órgãos competentes, a CEMIG se manifestou por meio de nota, abre aspas. Em resposta à solicitação, a CEMIG esclarece que desde o ano de 2015, por determinação da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, a responsabilidade sobre os ativos da iluminação pública é das prefeituras municipais. Portanto, a implantação de novos pontos e a manutenção dos existentes é de responsabilidade do município, fecha aspas. O secretário de obras do município, Jean Rodrigues, disse que a prefeitura vai iniciar ações no sentido de resolver problemas de iluminação pública na cidade. Mas, segundo ele, os recursos são limitados e que a prefeitura não teria dinheiro para a colocação de postes. Primeiramente, agradeço pelo espaço, até para que possamos levar as informações a toda a população. Em relação à iluminação pública, o que temos que levar ao conhecimento da população é que o morador que morar a 30 metros, aproximadamente 30 metros ou menos, ele mesmo entra em contrato com a CEMIG para que seja colocada a iluminação para eles. Se a distância for superior a isso, normalmente a CEMIG passa um orçamento para esse morador. O que a prefeitura é responsável é pela colocação daquele braço e da lâmpada. E isso aí, inclusive, Fernando, eu gostaria de levar ao conhecimento da população, já fizemos um estudo dos pontos necessários, inclusive no distrito, e estaremos, eu acredito que ainda esse mês, iniciando a colocação de braços e lâmpadas. Porém, será colocado em média de 20 braços e lâmpadas por mês. É feito dessa forma por questões financeiras, inclusive porque cada braço custa em média de R$ 1.200 a R$ 1.300. A questão dos postes, o valor deles aproximadamente é em torno de R$ 4.500, que a CEMIG passa esse orçamento, é mais ou menos esse valor. E como a prefeitura não tem condição financeira para isso, o prefeito doutor Marcos Vinícius, juntamente com a vice Margareth, está buscando emendas junto aos deputados, para que também podemos ajudar os moradores nessas questões, e inclusive viabilizando aqueles locais de pessoas mais necessitadas, pessoas que financeiramente dependem mais. Para a Rua A e para o bairro Jacaré, tem uma previsão já? Não, Fernando, não tem ainda não. Inclusive o seguinte, a Rua A tem as questões de colocar mais postes, então não tem previsão ainda para a colocação de postes. O que nós iniciaremos agora é a colocação de braço, é onde já existe a energia, já existe o poste que a CEMIG colocou e não tem aqueles braços. Não está iluminado pela falta somente do braço e da lâmpada. É esse trabalho aí que nós iniciaremos agora. Agora e posteriormente nós estamos buscando emenda, que não conseguimos ainda, para que seja colocado poste em outros lugares. Mas já há um estudo das necessidades, já temos conhecimento dos locais que precisam. O que nós não temos ainda é a questão financeira e uma emenda, mas já estamos buscando. O presidente da Câmara Municipal, o vereador Elias Raposo, que já fez um requerimento sobre a iluminação da Rua A, disse que esse problema está acontecendo em grande parte da cidade. Segundo ele, a Câmara vai insistir nas cobranças junto ao Poder Executivo. A gente tem preocupado bastante com a situação que vem acontecendo em todos os bairros, e principalmente em questão de extensão de iluminação pública. Especificamente nesse bairro de Jacaré, nessas ruas relacionadas, do qual os moradores vêm com certa frequência, cobrando da Câmara Municipal, como também do Poder Executivo. Então, eu entrei com requerimento solicitando esse benefício desde junho do ano passado, de 2021, e o Poder Executivo simplesmente nos deu a resposta de que estaria tomando as providências cabíveis para atendimento dessas solicitações. No entanto, até o presente momento, não houve nenhuma atitude, nenhuma ação concreta para que esses benefícios chegassem aos moradores que tanto necessitam. A Câmara, ela continua imbuída no sentido de resolver esse problema, vereador, porque tem morador lá que mora na rua há sete anos ou mais, e sempre relatou esse problema de falta de energia, esse sofrimento pela falta de energia. A gente vem insistindo, não somente nesse bairro especificamente, mas procurando amparar e apoiar todas as solicitações dos bairros na sede do município. E nós notamos também que, não somente a necessidade dessa extensão de rede elétrica, mas também na manutenção da iluminação pública, e como também em alguns lugares faltam artes com as lâmpadas para a iluminação nessas localidades. O que eu citei anteriormente, que vem gerando muito medo e preocupação para os moradores, além do desconforto que traz para quem mora e trafega nessas localidades. E aí os parabéns! E aí